No feminino são disputados solo, salto, bases assimétricas, trave de equilíbrio. Aí no solo a gente tem que dançar, fazer acrobacias, saltos de ginásticos e a sua coreografia de dança tem que combinar com a sua música. No salto você só precisa correr e fazer o seu salto lá. Na trave você também tem um minuto e meio para ficar em cima da trave, só que na trave tem os movimentos obrigatórios. Você tem que ter dois saltos seguidos, uma sequência acrobática, que é um mortal ligado com o outro. Na paralela ou barras assimétricas, você pode ficar o tempo que você conseguir ficar, só que você também tem obrigações a fazer nela. Da de baixo para de cima, da de cima para de baixo, uma largada e retomada, que é um mortal e voltando para a mesma barra. E gente, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho da ginástica e venham assistir muito, muito e torcer para todos os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto